Bom dia, bom dia! Segunda-feira, vamos começar a semana mostrando pra vocês um carro econômico e completo, tá? É um Ford Ka Class EC 2012 1.0 Flex, completasso, ele já vem com rodas de liga leve, farol de milha, vamos mostrar o interior dele aqui pra vocês também, ó, pisca no retrovisor. Olha a conservação do carro, gente. Tem até airbag, tá? Ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, ó o KM ali pra vocês, 100 mil quilômetros rodados, super conservado, pra você que tá procurando economia, tá procurando um carro hatch completo, essa é a oportunidade, hein? Você vai encontrar esse carro aqui na Hernandes Automóveis por R$ 21.990, dependendo do seu CPF a gente consegue financiar pra você, 100% sem entrada em até 60 meses, hein?